Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e dessa vez eu vou trazer aquele vídeo que vocês tanto curtem, que é o novo Brawler Stu versus todos os Brawlers do jogo pra gente ver ali como ele se sai contra cada um deles. Mas primeiro eu quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans, no Clash Royale e bom, bicho, quando você faz isso você ajuda demais o canal. Uma coisa que é sempre bem importante lembrar pra vocês antes desses vídeos é que aqui a gente coloca todos os Brawlers na mesma situação. É tiro, porrada e bomba frente a frente pra gente ver quem sai vivo. Óbvio que a gente tem várias e várias outras variáveis, tem poder de estrela, tem acessório, tem habilidade de jogador, tem movimentação, tem sorte, tem lag, um monte de variável. Mas aqui essas variáveis a gente não utiliza, a gente só vai utilizar tiro, porrada e bomba frente a frente e ver quem fica de pé aqui pra mostrar pra vocês quem vence nesse desafio entre o Stu, que é o novo Brawler do jogo, versus todos os Brawlers. Beleza? Bom, foi o seguinte, bora parar de papo e já vamos ver aqui os embates. E a gente já começa com a Shelly deixando aqui em média distância pra ver o que que acontece. Vamos lá. Stu atacando, ficou com 280 de vida a Shelly e Stu e o Stu já venceu a primeira. Contra a Anitta, vamos ver o que que dá aqui, 5.600 de vida, a Anitta consegue fazer ataques razoáveis ali e levou a Anitta, velho. Muito bom a Anitta nesse aqui, hein? Agora nós temos o Colt, o Colt dá um rajadão, cara, olha só. Vamos ver aqui como que vai ficar, acho que o Colt leva essa aqui, hein? Leva, o Colt é muito forte, rapaziada, muito forte. Agora nós temos o Bull, também ali a média distância, o Bull não vai conseguir fazer um dano razoável no Stu e vai dar Stu, obviamente, ó. Stu venceu esse embate contra o Bull. Agora nós temos a Jessiezinha que foi nerfada, Jessie nerfada, vamos ver o que acontece, não deu nem chance, né, rapaziada? Deu Stu. Agora nós temos o Brockzão, Brockzão foi bufado, mas mesmo assim ainda deu Stu nesse embate. E agora nós temos Dynamike, vocês que acompanham essa série de vídeos já sabem, o que dá em Dynamike vai dar nos outros lançadores também e deu Stu. Vamos lá, que agora é o Bo, que também teve um Buffzão. Empate com o Bo, cara, caraca, empate com o Bo, e o Bo é forte, hein? Vamos lá, que agora é o Tiki, aquele negócio que eu falei, o que deu em Dynamike vai dar em Tiki, vai dar em Barley, etc. Agora nós temos o 8-Bit, o 8-Bit é daquele jeito brabo, o 8-Bit destrói a maioria dos Brawlers, mano, muito brabo. Agora nós temos a Ems, e na Ems aqui a Ems é forte nessa distância aí, eu acho que vai dar empate, hein? É, deu empate, mano, empate, Stu e Ems. Agora nós temos o El Primo, e o El Primo tem muita vida, consegue fazer um dano razoável e óbvio, óbvio que vai dar El Primo aqui nesse embate contra o Stu. Agora nós temos o Barleyzão, e eu acho que o Barleyzão vai perder, né? Assim como aconteceu com o Dynamike e o Tiki, e deu isso mesmo, deu Stu. Contra o Poco, olha só, o Poco, vamos ver aqui. Poco, ele causa pouco dano, né? É até engraçado, e deu isso aí, deu Stu. Agora nós temos a Rosa, e a Rosa é aquele negócio, rapaziada, o tiro, porrada e bomba dela é porrada, e a porrada é certeira e não tem como, né, cara? Deu Rosa nesse embate. Agora contra o Rico, é interessante porque dizem que é meio que uma cópia, né? Aí, ó, aí a cópia. Aonde que é a cópia? Aonde, rapaziada? Aonde? Não deu nem chance, cara, não deu nem chance pro Rico, cara, deu Stu nessa aqui. Agora nós temos o Daryl, o Daryl nessa distância aí, pode ser que dê Daryl, hein, cara? Porque o Daryl consegue fazer um pouco mais de dano e deu Daryl mesmo. Vamos lá que agora a gente tem a Penny, olha só, a Penny tá aqui, e contra o Stu, será que vai dar? Não, não deu não, cara, deu Stu. Agora nós temos o Carlitos, olha só, Carlitos, o tiro vai e volta, mas demora pra acertar, então deu Stu nesse embate também. Vamos ver aqui contra a Jack, e a Jack é aquele negócio, né, rapaziada? Não tem como bater de frente com a Jack. Vamos lá que agora a gente tem a Piper, nessa distância é óbvio, óbvio que vai dar Stu, né? Se a Piper estivesse um pouco mais longe, aí daria a Piper. Agora nós temos a Pan, e a Pan nessa distância aí, ela é bem forte, e eu acho que vai acabar dando Pan. Deu Pan aqui nesse embate, foi muito forte, né, rapaziada? Agora a gente tem o Frank, o Frank também é bem forte, mas ele tem esse delay no tiro aí, mas como ele tem muita vida, aí não tem como, né? Deu Frank nesse embate. Contra a Bibi, é aquele negócio, né, cara? Vamos ver aqui, ó. A Bibi também tem um delay no ataque, né? Olha lá, mesmo assim ainda conseguiu vencer o Stu nesse embate. Agora nós temos a B, e a B é aquele negócio, né, rapaziada? Deletada, deletada. Contra a Nani, vamos lá, a Nani é forte, então eu acho que vai dar a Nani aqui, porque ele tem pouca vida. Deu Nani, a Nani em 1960 de dano, cara, muito pesado, você é louco. Agora a gente tem aqui o Edgar, será que ele vence o Edgar? Será que ele vence o Edgar? Não, impossível vencer o Edgar, mesmo nerfado. Agora a gente tem o Mortis, o Mortis é interessante aqui. Tem uns ataques bacanas, né, só que ele demora muito pra carregar o ataque, e acabou dando o Stu nesse embate. Contra a querida Tara, a Tara é forte, né, rapaziada? Deu empate, a Tara é muito forte, mas nessa distância aí, acerta todas as cartas e sempre leva. Contra o Eugênio, que também é bem fortezinho, vamos ver o que que dá aqui, eu acho que vai dar o Eugênio. É, o Eugênio não deu nem boi aqui pro Stu. E agora a gente tem a Max, e vai dar isso que vocês viram aí, vitória do Stu. E engraçado, cara, com relação a Max, é que o Stu, ele meio que entra no lugar da Max, né? Então se você, sei lá, estiver jogando algum modo de jogo que você precise de velocidade, você provavelmente vai escolher entre Max ou Stu, beleza? A gente tem aqui agora o apelãozinho, fortezinho, Mr. P, cara. Não tem como, deu Mr. P nesse embate também. Agora contra o nosso querido Papelito, já sabe, né? Olha o Papelito, o Papelito chegou perto, hein, rapaziada? Você é louco? E agora nós temos o Byron, e contra o Byron é um negócio interessante, porque o Byron causa dano aos poucos, então fica fácil de vencer, né? Agora contra o nosso querido Spikezão brabo do mal ali. Caraca, venceu o Spike? Brabo, hein? A gente tem também o Corvo aqui, que também foi bufado, e o Corvo não conseguiu levar. Agora nós temos o Leon, e o Leon tá fortezinho, e o Leon venceu aqui, primeiro lendário a vencer o Stu. Temos o Sandy também, o Sandy causa um dano razoável ali, quem carrega primeiro acaba levando aqui, quem levou foi o Stu. Agora nós temos a Amber, e nesse embate aqui, será que ele vai vencer mais um lendário? É, meus amigos, ficou com 280 de vida e venceu mais um lendário. E agora começando os cromáticos, Gale, e o Gale, acho que leva esse aqui, hein, rapaziada? Ah, não, deu empate, mano. Deu empate. Contra o Sergio Watson, tá aqui, ele é muito forte, né, cara? O Sergio é fortezinho, e o Sergio não deu nem boi aqui pro nosso Stu. Agora nós temos aqui a nossa Colette, e a Colette é daquele jeito, cara. Se perder pra Colette, não ganha mais de ninguém, porque a Colette vai diminuindo o dano a cada ataque que ela faz, então deu isso aí. Vitória, obviamente, do Stu. Agora nós temos o congeladinho Lu, olha só, será que o Lu leva aqui? Não, venceu o Lu também, caraca. E por último, mas não menos importante, Coronel Ruffs, e o Coronel Ruffs também perde pro Stu, tá vendo, rapaziada? O Stu, frente a frente, tiro, porrada e bomba contra todos os Brawlers, ele vence a maioria, empata com uns poucos e perde pra outros poucos também. Então é um Brawler bem interessante. Agora imagina só você utilizando ali um dos dois poderes de estrela, o acessório, a sua habilidade. Mano, interessantíssimo esse Brawler, velho, interessantíssimo, vai dar pra fazer boas coisas com ele, principalmente com o seu segundo poder de estrela que vai curar a vida dele a cada vez que ele utilizar o Super. Então ele vai ganhar 500 pontos de vida a cada vez que utilizar o Super, e eu acho que ele vai ser o poder mais utilizado, mas se eu não me engano ele vai ser o segundo poder de estrela a ser lançado. O primeiro é o que aumenta a distância do Super dele, então ele vai conseguir chegar mais longe com o Super, que também é legal, mas no final das contas assim eu acho que o segundo poder de estrela, que é o que dá cura pra ele quando ele utiliza o Super, vai ser melhor. Então você colocando esse conjunto todo aí, é bom você olhar o que acontece contra cada um dos Brawlers pra você saber o momento de ruxar, o momento de se defender contra cada um deles. Beleza? É isso rapaziada. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, fui falar aquele abração, é nóis, tamo junto, e é isso aí. Fui! 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 Fui!